Oi menino, queria mostrar pra vocês a nova aquisição aqui do canal né E eu vou fazer em breve bastante teste com o 22 Magni Todo mundo sempre falou do 22 Magni E eu consegui adquirir um através do CR né claro Aí coloquei uma luneta, luneta 4x32 que eu tinha Comprei um monte, um monte único, perfil baixo É, eu dei 18 tiros com o rifle só pra regular a luneta mesmo E meu intuito é fazer o teste de expansão, com munição expansiva Pra quem gosta de caçar né, o javali etc né Quem só pode caçar o javali né Aí eu tenho 3 tipos de munição, tem essa aqui que é de 30 grãs expansiva Eu tenho, eu tenho essa aqui Que ela é soft point, ponta macia E tem essa da CBC, ponta oca Eu vou tirar da caixa aqui e mostrar pra vocês como é que é cada uma delas Beleza E tem o, o resto do amigo me deu daquela Amescore Tem essa aqui Só que eu não experimentei dela ainda não Mas ela é ponta oca também Eu vou testar ela, a outra, a A V-Max que eu tenho é essa aqui ó Que é essa da caixinha A caixinha amarela, eu chamo ela de pimentinha Pensa num tirardinho É bruto tá E a soft point da CCI Deixa pra vocês verem Ela tem a ponta dela Esse celular vai filmar Tá vendo, pontinha de chumbo Ela expande né Só que ela não expande tanto que nem as outras Entendeu E aí eu vou fazer um teste com esse rifle aí Vou botar no canal Eu coloquei, acessório nele Eu coloquei esses arelhos aqui Comprei no Aliexpress Inox Ficou bacana Bandoleira Também comprei no Aliexpress E anoneta Beleza Espero que vocês gostem aí E depois eu vou mostrar as outras armas que a gente tem no canal Todas documentadas Todas registradas E futuramente eu vou fazer um vídeo Das armas Tem as armas de pressão Tem o S22 Magno Tem o A20 A Matilda Eu vou mostrar pra vocês no canal Tranquilo? Tchau